Fala galera, aqui é Kaleb e hoje eu vou aqui ensinar a tabuada 19. Hoje eu vou ensinar qual é a lógica. Ok? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ok? Então essa foi a tabuada Se quiser garantir que está certo Faça a continha Ou confira na calculadora Do jeito que você preferir E esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like se gostou Se inscreva no canal se não quer perder nenhum vídeo Tchau